A funcionária trabalhava como tesoureira da prefeitura e conseguiu acesso à senha bancária de contas em bancos. O dinheiro público era desviado para a conta... Tem imagem não, gente? Tem imagem da operação? Não? Ela tirava... Ah, tem só o delegado? Aí ela desviava o dinheiro ali para a conta pessoal dela mesmo, pronto. Eram várias transferências por mês, aí média de 200 reais, aí variava para 2.500 reais. Durante a investigação, que durou cerca de três meses, foi movimentado um total de 22.800 reais. Só que a servidora disse que tinha começado a pegar o dinheiro há cerca de dois anos. Por isso, a previsão é de que um rombo tenha acontecido de aproximadamente 200 mil reais aos cofres públicos. Ela foi afastada até o término das investigações. Agora eu tenho uma palavra do delegado sobre esse caso. A servidora pública, durante dois anos, desviou cerca de 200 mil reais. Ela conseguiu hackear uma senha utilizada pelo prefeito, pelo contador do município, e a cada mês ela transferiu uma média de 7 mil reais, causando aí durante esse período um desvio de aproximadamente 200 mil reais. O fato chegou a conhecimento aí da Polícia Civil, através do prefeito municipal, que procurou a delegacia, denunciou essa servidora, e hoje nós cumprimos, então, essa busca e apreensão e medidas cautelares aí, em desfavor dessa servidora, que é uma servidora temporária do município.